Eu sou retalhos da cruel realidade Mas algo terá mesmo que mudar Pra preservar a humanidade Eu sou retalhos da cruel realidade Mas algo terá mesmo que mudar Pra preservar a humanidade Quem é a mais bela depois te direi Num post hidratado com filtro que amei A vida é um story de amor e razão Que mostra a beleza do seu coração Quem é a mais bela depois te direi Num post hidratado com filtro que amei A vida é um story de amor e razão Que mostra a beleza do seu coração Eu acordei Eu acordei Olhei na tela da inspiração Debate sobre o mundo em tom de rosa De parte de quem busca perfeição Em novo perfil Um like ao postar Efeito de celebridade Tem vestido que sobe chamando atenção Na capa, tênis e playboy É o preço de uma fama tão veloz A ganância que cai em nós Hoje eu vou cantar E só vai quem quer, quem sempre quis Sob as luzes da ribada brilhar Rei da própria samba Feliz Hoje eu vou cantar E só vai quem quer, quem sempre quis Sob as luzes da ribada brilhar Rei da própria samba Feliz Eu vi No palácio O monstro a bailar Sua bela dama conquistar Qual a moral dessa história Ter nas mãos o poder de criar No salão O rosto cuidar Mas desfermeu Existe alguém mais bela do que eu De amadição a perdição No tempo, no fim de novo, corpo e construção Vi as reixas dançar Vi rainhas rosar Se transformar Eu sou Retardos da cruel realidade Mas algo terá mesmo que mudar Pra preservar A humanidade Quem é a mais bela depois de direito Num post hidratado com filtro que amei A vida é um story de amor e razão Que mostra a beleza do seu coração Quem é a mais bela depois de direito Num post hidratado com filtro que amei A vida é um story de amor e razão Que mostra a beleza do seu coração Eu acordei Eu acordei Olhei na tela da inspiração Debate sobre o mundo em tom de rosa De barba e de quem busca a perfeição Em novo perfil Um like ou postar Efeito de celebridade Tem vestido que sobe chamando atenção Na capa, tênis e playboy É o preço de uma fama com veloz A ganância que cai em nós Hoje eu vou cantar E só vai quem quer quem sempre quis Sobre a luz está que falta brilhar E da própria samba Tá bonito demais Feliz Hoje eu vou cantar E só vai quem quer quem sempre quis Vamos lá Sobre a luz está que falta brilhar E da própria samba Feliz Oh, mas eu vi Eu vi No palácio monstro a bailar E sua bela dama conquistar Qual a moral dessa história Tem nas mãos o poder de criar E criar no salão O rosto cuidar Mas de espelho meu Existe alguém mais bela do que eu De abadição, a perdição No templo, fim de novo Corpo e construção Vi as reixas dançar Vi rainhas ousar Se transformar Eu sou Retalhista cruel Realidade Mas algo terá mesmo que mudar Pra preservar A humanidade Quem é a mais bela Depois te direi Num post hidratado Com filtro que amei Aqui dá um story de amor e razão Que mostra a beleza do seu coração Quem é a mais bela Depois te direi Num post hidratado Com filtro que amei Aqui dá um story de amor e razão Que mostra a beleza do seu coração Valeu!